O que é um desgosto, sinceramente, é a gente ter que anunciar aqui que os hospitais de campanha que estavam prometidos para conseguir frear essa segunda onda da Covid-19, vão atrasar ainda mais. É isso, Malta. A promessa do GDF, aquela promessa do GDF lá atrás de entregar esses hospitais de campanha prontos em 15, 20 dias, não foi cumprida e, pelo visto, vai atrasar mais um pouco, viu? Dessa vez, o problema agora é uma confusão de nomenclatura. A Secretaria tinha contratado leitos de UTIs, mas vai ter, na verdade, UCIs, que é a sigla para a Unidade de Cuidados Intermediários, ou seja, um erro de comunicação. O governo diz que os leitos vão atender os pacientes graves da mesma forma, que nada muda, que é só uma questão burocrática, que será resolvida tudo o quanto antes, Malta. Mas, enquanto isso, a fila de espera por um leito desses já chega a 118 pessoas, viu? Pois é, sendo o UCI ou o UTI, o importante é que venha logo, senão o hospital de campanha vai ficar pronto quando a segunda onda passar. Se for o caso, pelo menos espera a terceira onda com ele pronto já para atender a população, porque se vai ter ou não terceira onda, não é uma dúvida, vai ter se a gente não vacinar todo mundo rápido. Então, vamos agir com mais rapidez. Obrigado, Felipe, pelas informações.